Olá, uma excelente noite pra você. Tá começando mais uma edição do News das 10. A gente abre essa edição falando que todos os dias objetos são esquecidos nos meios de transporte. Só no metrô de São Paulo, pra você ter uma noção do que eu tô falando, são deixados pra trás cerca de 300 itens todos os dias. Os objetos esquecidos por lá, dá pra dizer que eles são bem inusitados. O passageiro sai do veículo e deixa o celular no banco. Esse é o mais comum entre os esquecimentos de quem pega táxi ou carro por aplicativo. Mas é só um item dentre muitos inusitados. Já teve perucas, já teve biquíni molhado, já teve chinelos, chaveiros. Há quase nada tão estranho perto do que a Daniela encontrou há um ano e meio, depois de levar uma senhora e a filha de uma festa pra casa. Quando eu olhei pra trás eu vi um negócio branco brilhando. Quando eu fui chegando mais perto, eu observei que o meu banco estava sorrindo pra mim, assim. Tinha uns dentes ali no banco. E era uma dentadura. Acontece com mais frequência do que a gente pensa. Olha aí a dentadura do metrô. Aliás, neste setor de achados e perdidos, chegam quase 300 itens por dia. Documentos e cartões, mochilas, capacetes. Guarda-chuva, então, nem se fala. Tudo coisa comum. Até o dia em que chegou aqui, uma urna funerária. O seu neto estava transportando essa urna pro obelisco lá de Ibirapuera. E ao utilizar um dos nossos sanitários, se não me engano aqui na própria Estação Cé, ele acabou esquecendo e a urna veio parar aqui no balcão do achado de perdidos. Com restos mortais de um combatente da Revolução de 32. Se uma amuleta deixada pra trás chama a atenção, imagina isso daqui. Uma prótese, uma perna mecânica. Como é que a gente vai justificar uma pessoa perder uma prótese no metrô? É estranho, né? Fica tudo catalogado à espera do dono por dois meses. Apesar disso, a cada dez objetos, só dois são recuperados. Alguém já ficou sem um pedido de casamento, deixou pra trás um par de alianças. Um romance da década de 40, olha, com dedicatória. E pelo jeito, até um samurai já passou aqui pelo metrô. Ficou uma espada. Eles mantêm um pequeno museu aqui com algumas peças, até por uma questão de curiosidade. Instrumentos musicais, bandolim, trompete e até uma coleção inteira de discos de vinil. Se a correria do metrô faz esquecidos, a do aeroporto não é muito diferente. No setor de achados e perdidos, em Pongonhas, São Paulo, também tem um pouco de tudo. Pelúcias órfãs, muitas jaquetas e blusas, travesseiros, malas inteiras de diferentes tamanhos. Óculos e alinhadores de dentes. Tiram pra, na hora de se alimentar, né? Deixam nesse case e terminam esquecendo o case. O gerente de gestão operacional da Infraero diz que em 10 anos de serviço, inesquecível mesmo, foi uma plantinha. Não era uma qualquer. Desligaram do Rio de Janeiro. Era uma, não recorda o nome, era uma senhora botânica, né? Que há muitos anos, se me falha a memória, 17 anos, trabalhava em cima de uma tentativa de chegar a uma orquídea negra, quase negra, né? E ela só tinha dois exemplares, um tinha morrido e aquela muda que estava com a gente. Eram 17 anos de trabalho. E o motorista de ônibus teve muita sorte a escapar de um acidente grave que aconteceu em Singapura. Esse veículo despencou de cima de um viaduto. O motorista, ele foi lançado, como você está vendo aí, ó, pra fora do veículo, pelo vidro da frente. Ele foi se encolhendo pra conseguir proteger o pescoço e a cabeça. O medo era que esse ônibus caísse sobre ele. Uma tragédia pior só não aconteceu, porque esse coletivo tombou do lado ali na pista. Pelo menos 17 pessoas estavam dentro desse ônibus no momento do acidente. Um motorista e também oito passageiros foram encaminhados pro hospital pra tratar os ferimentos. E nenhum deles corre, então, o risco de morrer. Um segurança de uma loja levou um susto no meio do expediente. Esse homem vigiava a porta de uma joalheria na Índia, quando um carro em alta velocidade bateu contra o portão. E com impacto, esse motorista foi lançado pra fora e a grade do estabelecimento caiu em cima dele. As pessoas que estavam ali nesse local se aproximaram rápido pra tentar ajudar de alguma forma. Um outro rapaz ficou preso dentro do veículo. Os dois ocupantes, então, foram levados pro hospital com ferimentos graves, mas, de acordo com as últimas informações, não correm nenhum risco de morte. Sete milhões de seguidores nas redes sociais é muita coisa. Fotos e vídeos de uma rotina que é animada. Parece que eu tô falando de um ator famoso, ou então um cantor que faz sucesso. Eu tô falando é de um cachorro. Quatro patas e milhares de fãs. Vejam só quem voltou. Gudan é um dos pets mais famosos da internet. Em quase sete milhões de acompanhantes, ou seguidores, como preferir. Isso só nessa rede social aqui, né? Já nessa outra, tem conquistado aos milhares. Conta aí pro pechoal, papai, mamãe. Nós estamos comemorando no perfil do Gudanzinho um milhão de seguidores. E quase 700 milhões de visualizações de vídeo. Números de causar inveja a muitos humanos que sonham em se tornar influencers, como esse husky siberiano aqui. Se considerarmos a soma de todas as redes, Gudanzinho é hoje o maior perfil canino do país. Tanto que bastou uma publicação nas redes sociais, pro banho dele logo ganhar mais de 5 milhões de visualizações. Tem vídeos que batem a marca de mais de 14 milhões de visualizações. Isso cheira a gases tóxicos, deixa eu lamber. Não tem graça nenhuma isso aqui. Gudanzinho é acostumado com a fama desde pequenininho. Pequenininho tipo Plutão, Plutãozinho. Além de toda essa beleza e simpatia, o diferencial do perfil dele é a narração feita por Zanky, um de seus tutores. O Lugo Silvás, hein? Lugo, 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 lugo. E ele se movimenta com velocidade. Os vídeos são divertidíssimos. Quem também ingressou na carreira de pet influencer foi a irmã, Blanche. E pelo jeito, o sucesso aqui vem de família, viu? Blanche, Blanche, plantosaura, vamos brincar. Ai, garoto, não vem que eu tô culpada. A gente não tá simplesmente postando vídeo, a gente tá mudando o dia das pessoas, assim. Como eles mudam os nossos, né? Tem uma mega produção envolvida, tá aí, não poderia ser diferente. Tantos seguidores bombando nas redes sociais. Você vai conhecer uma jovem que faz sucesso com o passatempo, que é bem antigo. O bom e o velho bordado lá dos tempos da vovó ganha um novo significado nas mãos dessa jovem russa, que vive em São Petersburgo, na Rússia. Usando uma linha, agulha, lantejolas e miçangas, essa artista aborda imagens impressionantes nos tecidos. Perfis de pessoas cheios de detalhes são uma das especialidades dela. Olha o charme dessa girafa azul que ela fez. A moça capricha, vai, também nas imagens abstratas e nos desenhos mais conceituais. Tudo tem muita cor e também brilho. E esse bordado é uma homenagem à artista mexicana Frida Kahlo, uma inspiração para essa bordadeira russa. O sucesso da costureira é tanto que ela tem sido convidada para participar de concursos e também exposições. Mundo afora, com esses bordados lindos e especiais. É bom ter um amigo, né? Alguém que a gente consegue confiar com tranquilidade. Você vai conhecer agora uma jovem que tem uma amizade muito especial, só que dessa vez é com um animalzinho de estimação diferente, se é que dá para chamar de animalzinho. Essa vaquinha de sete meses vive grudada na dona. É uma estudante de enfermagem e que não resistiu e adotou esse mamífero logo que viu pela primeira vez. O animal corria o risco de morrer quando essa moça encontrou com poucos dias de vida numa fazenda na Inglaterra. A solução encontrada pela nova proprietária foi então usar um tubo de alimentação e acompanhar as refeições de perto. O tratamento deu tão certo que o bexigo de estimação não só cresceu forte e saudável, como também criou uma relação de confiança e amizade inabalável com essa garota, que adora receber o carinho da amiga de quatro patas. Dá vontade de ter uma vaquinha agora em casa, né? Ficar ali brincando no quintal um pouquinho. A Mulher Maravilha está ajudando quem mais precisa. Uma médica veterinária fantasiada está distribuindo cobertores, alimentos e brinquedos em comunidades que são bem pobres. Rostinhos ansiosos para ganhar um gesto de amor ao próximo. Quando a Mulher Maravilha aparece na comunidade, as crianças já correm para a fila. E ela já ajuda a nós bastante, sempre está precisando leite. Aí ela traz o leite, aí sempre nós conta com ela, né? Quem está por trás dessa fantasia é Rosa Maria Cardone, de 40 anos. Uma médica veterinária que se vestiu assim pela primeira vez há oito anos para alegrar crianças com câncer. A alegria que a criançada tem, né, de ver a gente, eles agarram a gente, eles pegam a nossa mão, eles agarram e não soltam mais, assim, é muito gostoso, é muito bom. Rosa faz um trabalho social em comunidades carentes de São Paulo. Tudo o que entrega para essas pessoas consegue por meio de doações. Nas redes sociais ela mostra o trabalho que realiza. Uma maçãzinha, duas maçãzinhas. A inspiração de Rosa é uma heroína das histórias em quadrinhos. A Mulher Maravilha é uma guerreira imbatível. O tomara que caia vermelho, a saia azul, botas de cano alto, escudo e acessórios metálicos são as características inconfundíveis da Mulher Maravilha. Aqui na Casa da Rosa, tudo lembra a Mulher Maravilha. Até mesmo o sofá, a porta, almofadas, bonecos, né, Rosa? Tem vários objetos da Mulher Maravilha. E aqui no sofá você separou para a gente todas as suas fantasias. Qual foi a primeira? Essa daqui. Essa daqui foi a primeira fantasia? Isso. E as outras são diferentes, mas para levar alegria e diversão mesmo. São mais animadas as outras. Cada dia eu coloco uma. Tudo o que ela recebe vai estocando em casa. A Rosa, eu tenho roupinha usada, eu vou lá e busco. Rosa, eu tenho cobertura, eu vou lá e busco. Mas a Rosa tem um grande sonho. Tendo patrocínio seria muito mais fácil. Patrocínio do que que eu falo? Uma empresa de brinquedo que falaria, Rosa, eu vou te entregar X brinquedos por mês. Uma empresa de supermercado, Rosa, eu vou te entregar X quantidade de leite por mês. Já ia me ajudar muito. Porque esse tempo que eu perco, indo num lugar, indo no outro, às vezes eu nem consigo ir, perco a doação, é um tempo que eu conseguiria ir atrás de mais crianças que estão na rua, literalmente na rua, para poder estar ajudando. O carro é uma atração à parte. E ele fica assim, lotado de brinquedos. Eu ganhei isso aqui, uma bolha de sabão e um bobolê. E eu agradeço muito. Eu sou muito fangela porque eu amo ela muito. Um urso ficou muito feliz com o presente que ele ganhou num parque que fica na Índia. Só quem já enfrentou uma temperatura bem alta agora no verão entende como esse urso está se sentindo agora. Esse animal ganhou bloquinhos ali de gelo para aliviar aquele calor nesse parque onde vive em Siriguri, no nordeste do país. Feliz da vida, esse gigantão calorento ficou assim, agarrado no gelo, de barriga para cima, nessa piscininha de água dele. Nada melhor, vai, do que para curtir um dia quente de verão, principalmente lá na Índia. A temperatura vai subindo e sobe com muita facilidade. Na Áustria, um homem mostra que sente super confortável até na beira de um abismo. Para praticar a escalada, é necessário ter bastante coragem, mas para se colocar na posição que esse escalador de 21 anos fica, é necessário ter uma dose extra de bravura. Esse rapaz, apaixonado por fortes emoções desde a infância, treina intensamente para ficar de pé, no limite de um penhasco, ou então suspenso no ar, se sustentando com apenas uma das mãos. Como sabe que se trata de um passatempo bem arriscado, esse aventureiro não tenta convencer outras pessoas a imitar o que ele faz. E sempre leva o equipamento de gravação para mostrar o que sente nesses lugares. Uma lei aprovada na Câmara dos Vereadores do Rio permite que os moradores de rua entrem em abrigos com animais de estimação. Nas esquinas do centro do Rio, como em quase todo o Brasil, sempre tem um morador de rua acompanhado de um cachorro. Costelinha, cara, ele apareceu na minha vida de repente. Estava dormindo quando de manhã acordei com ele do meu lado. Magro, cheio de machucado, desnutrido, não estava aguentando nem andar. Aí daí eu comecei a cuidar, dei banho, dei ração, dei comida. E graças a Deus está comigo aí até hoje. Muitas pessoas que vivem nas ruas já deixaram de ir para abrigos porque não podiam levar os animais. Mas agora, esse cenário deve mudar. Uma nova lei municipal garante a entrada e a permanência dos bichinhos. E a Prefeitura do Rio ainda será obrigada a fornecer ração. Uma abordagem da Prefeitura chegou para mim, disse, amigo, você quer ir para algum tipo de abrigo? Eu falei, mas e o meu cachorro? Ele falou, o cachorro não pode ir. Então eu falei, então eu não vou. Não é obrigatório ter um veterinário no local, mas os funcionários deverão encaminhar os animais que precisarem para o atendimento público. Proibir que eles possam acessar esse programa, essa possibilidade, sem os seus animais de estimação, era realmente dramático, era realmente desumano. Essa lei veio em boa hora para garantir a dignidade dessas pessoas. Segundo um censo da Prefeitura, a cidade do Rio tem ao menos 7 mil pessoas em situação de rua. Para o idealizador de um projeto social que cuida de animais abandonados, ainda há muito a se fazer. Basta agora ficar de olho, né, para ver se isso vai funcionar de forma adequada, respeitosa, com os cidadãos de situação de rua, e achar o jeito de informá-los, né, na rua, que ele pode sim ir para o abrigo e ele pode sim levar seu canzinho. Olha, meu parceiro, se eu estiver dormindo, ele não dorme. Os moradores de um vilarejo na Tailândia provaram que a União faz a força mesmo. Mais de 50 pessoas se uniram numa plantação de repolhos para puxar uma picape morro acima, depois que um veículo despencou na rodovia. Depois de ajudar o motorista, os moradores desse pequeno vilarejo no norte do país usaram cordas para rebocar esse utilitário na força do braço. Com esses movimentos bem coordenados, esse grupo foi puxando a caminhonete e aos poucos de volta para a estrada. O condutor estava sozinho nesse veículo e sofreu só alguns ferimentos que são considerados leves. O professor recebeu uma surpresa de um ex-aluno. Você vai conhecer a história do Alisson, que ganhou um presente que fez ele enxergar a vida de uma maneira diferente. Naquele momento, a vida do professor ganhou mais cores. Ele olha para a camisa do ex-aluno, a cor é azul. É a primeira vez que ele enxerga aquela cor azul. O professor olha ao redor, fascinado. Agora ele conhece a cor marrom do cachorro de estimação. A camiseta dele, a cor do carro, o tronco da árvore, o marrom, o verde. Nossa, quando ele me mostrou a escolinha, do lado da minha casa tem uma creche, aqui o portão dela é todo colorido. O chão é colorido. Sério, arrepio. Léo mora nos Estados Unidos há seis anos. Foi lá que descobriu esse óculos para daltonismo. E eu pensei, cara, quando der, eu tenho que ajudar ele, entendeu? Só que aí as coisas foram dando certo de uma forma que... Eu não queria que ele pagasse por isso. Eu queria que fosse um presente para ele, entendeu? E, acima de tudo, eu queria estar lá para ver, entendeu? Aí as coisas foram dando certo, foram dando certo, até uma hora que eu pude ir e levar para ele e ver em pessoa, que foi incrível. O óculos não funciona para todos os graus, mas no caso do Alisson, quando o professor coloca o óculos, enxerga todas as cores com nitidez. Eu precisava ver o pôr do sol. Eu precisava saber o que era o amarelo, o laranja. Porque, para mim, é bege. Nesse tom pastel bege. Fui para a esplanada. Aí eu parei o carro e fui ver. A galera passava por mim preocupado. Sabe, ô, você está bem? Há muito tempo eu não vi uma coisa tão bonita. O Léo tinha mais ou menos seis anos quando conheceu o professor Alisson, mas só começou a ter aulas de inglês na adolescência. Ele achava difícil a língua estrangeira, mas o professor o incentivou e ele passou a gostar do idioma. O Léo estudou inglês no Brasil e foi além. Se mudou para os Estados Unidos, se estabilizou no país americano e hoje só vem para o Brasil para passear. O Alisson, com certeza, tem a sua bagagem. Eu trouxe essa bagagem comigo das coisas que eu aprendi lá no passado, lá no sexto ano com ele. Bonito demais. O motorista flagrou uma cena curiosa e perigosa. Isso numa estrada em Taiwan. O motorista desse carro levou um susto quando várias tampas de mesas de madeira caíram de um caminhão e começaram a voar pela estrada. Os objetos também passaram bem perto de um outro caminhão que passava na pista do lado, muito perto. Por sorte, a rodovia não estava muito movimentada ali naquele momento onde tudo acontecia e não houve nenhum outro incidente, apesar da cena que você está vendo aí. O frio faz muita gente ficar mais sensível às dores. Por isso, é importante colocar umas dicas em prática para ir aliviando, pelo menos aos poucos, os incômodos. Nas ruas, são frequentes os relatos de gente que sofre quando o frio chega. No inverno, eu costumo sentir mais dor, sim. Nas costas, no joelho. No frio, eu sinto, além da dor de cabeça, nessa região da testa, eu sinto muita dor nas costas. Apesar do frio aumentar esses sintomas, ele não é o responsável central das patologias. Algumas pessoas que já têm alguma patologia prévia, às vezes, até alguma patologia reumática, por exemplo, ficam mais sensíveis à dor. Mas nada de se conformar com as dores e esperar o verão chegar para daí se livrar do desconforto. Aquecer o corpo com um chá quentinho, um banho gostoso, um agasalho, traz uma sensação de conforto e diminui esse incômodo. Porém, se a pessoa tem reumatismo ou alguma outra doença crônica que já cause dor, e piorem o frio, essas dicas são válidas, mas especialistas têm outras recomendações. Movimentar o corpo, principalmente quem sofre com fibromialgia, artrite, artrose e reumatismo. Muito importante a gente realizar atividade física de baixo impacto, alongamentos, aquecimento, a fim de lubrificar a articulação e melhorar o fortalecimento das musculaturas de sustentação. Dona Valmíria começou agora um tratamento que inclui exercícios físicos. Ela tem reumatismo, não aguenta mais o desconforto. Hoje eu sinto muitas dores nos joelhos, no quadril e nos ombros. Três exercícios podem aliviar o desconforto de acordo com esse fisioterapeuta. Esse aqui é para dores nas costas. Procura deixar a 90 graus aqui o quadril e também o ombro em relação ao tronco, dessa forma aqui. Vou como se fosse empinar o bumbum, deixar as costas irem lá para baixo e vou olhar para cima acompanhando. E à volta, eu solto a cabeça, meio das costas e guardo o bumbum, fazendo esse movimento aqui. Para relaxar o pescoço... A gente pode fazer esse exercício umas 10 vezes para cada lado. Isso já vai te ajudar. Se o incômodo for na lombar, esse pode ajudar. É deitado de barriga para cima. Sugiro que faça em uma superfície um pouco mais firme. Se não der, pode fazer na cama, não tem problema. As pernas dobradas, os pés juntos, mãos relaxadas do lado do corpo. Eu vou soltar para um lado, volta no meio, solto lá para o outro lado e para no meio. Mexer o corpo espanta o frio, alivia as dores e muda qualquer humor para melhor. Falando em se mexer, os Emirados Árabes, uma nova atração feita especialmente para os amantes de mergulho, conquistou um recorde mundial, uma piscina. Tem mais de 60 metros de profundidade, foi inaugurada em Dubai e conquistou o título de a mais profunda do mundo pelo Guinness Book. Esse tanque tem 14 milhões e 600 mil litros de água. É uma verdadeira cidade submersa que eles fizeram lá. E os detalhes vão impressionando. Esse tanque tem uma biblioteca, raízes de árvores, até um salão, você está vendo ali alguns jogos de pebolim e máquinas de fliperama. Por enquanto, só os convidados podem dar um mergulho nessa piscina gigante que você está acompanhando junto comigo. E pai e filho preservam a cultura japonesa aqui no Brasil. Para isso, além de dominar, claro, a arte milenar das espadas samurai, os dois vão mantendo um ritual de forjar as próprias katanas. É do Japão que vem toda a cultura dessa família. A tradição está presente desde o portão da casa e no jardim decorado, onde a família e amigos fazem meditação. Este é um refúgio japonês na capital paranaense. O dono da casa é seu Edson, o único brasileiro que domina a arte das espadas japonesas, as katanas. Ele é um dos últimos samurais do mundo. Filho de japoneses, ele nasceu no Paraná e há 43 anos estuda espadas. foi a forma que ele encontrou de manter vivo no Brasil, o que aprendeu com os familiares. O processo de fabricação das katanas dura em média um mês. A primeira família samurai é de mais de 1.300 anos atrás. E hoje, seu Edson, em 2021, o que a gente pode aprender com os samurais? Eu acho que fica a lição é a disciplina, né? Honra, respeito, dedicação. O principal é a lealdade, né? A gente tem que fazer o próximo, né? Melhor. E a nós também. Quando a gente faz o próximo melhor, nós melhoramos. O aprendizado que recebeu da família, ele passa adiante. Prepara o filho para se tornar o próximo samurai. Eu acho muito importante dar continuidade nisso, né? Pelo menos aprender. E com certeza vai ser um crescimento muito grande. Então, conforme eu aprendo coisas com meu pai, eu também trago coisas novas para ele, né? Então, é uma troca muito saudável entre a família. Por enquanto, o Guilherme observa o processo, porque no Japão é assim que se aprende. Acompanhar o pai é a principal escola dele. Todos os dias, o seu Edson se veste e pratica arte no Jardim Oriental de casa. Conserva uma tradição milenar. Para ele, os aprendizados dessa prática nunca envelhecem. E são ainda mais importantes em momentos como os que vivemos, de pandemia. Então, a gente tem que ter esse sentimento no coração para transmitir isto para a lâmina da espada, né? É muito mais do que simplesmente uma espada. É muito mais que uma espada. Então, eu sempre falo para as pessoas assim, você só evolui no momento que você se sente feliz, na felicidade do outro, do alheio, né? Um homem teve trabalho isso para resgatar um animal em apuros na Índia. O especialista usou técnicas de rapel para capturar uma cobra naja ainda presa dentro de um poço de 24 metros de profundidade. Haja coragem. Esse animal se abrigou numa fenda na parede do reservador e ele deu um trabalhão para ser pego. Essa operação perigosa durou cerca de 30 minutos. O homem quase foi atacado pela serpente várias vezes. Finalmente, ela foi dominada como você está vendo e levada de volta para a superfície onde foi solta e ainda em segurança. Pelo menos, todo mundo está bem. Uma menina de 14 anos se tornou a primeira afro-americana a vencer o mais importante concurso de soletrar nos Estados Unidos. Zayla fez história e tudo foi transmitido ao vivo em horário nobre na TV americana. Todo mundo por aqui ficou impressionado com a naturalidade da jovem durante a final do concurso. Ela até arrancou risadas dos jurados. Quando chegou na 17ª rodada da final, Zayla recebeu a palavra Muriah, um tipo de arbustro tropical também conhecido como jasmin laranja. Sem pensar muito, ela soletrou rapidinho e acertou em cheio. M-U-R-R-A-Y-A Zayla foi aplaudida de pé pela plateia que neste ano foi reduzida por causa da pandemia. Mas nada que atrapalhasse a comemoração no palco que foi cheia de pulinhos e sorrisos. Afinal, a menina tem apenas 14 anos de idade. Zayla venceu o mais tradicional concurso de soletrar aqui dos Estados Unidos. Ele foi criado em 1925 e nesses 96 anos de história nunca havia sido vencido por uma pessoa afro-americana. Agora, a Zayla levou para casa um prêmio no valor equivalente a mais de R$ 260 mil e disse que vai usar esse dinheiro para investir no sonho de se tornar uma super campeã. Mas nas quadras de basquete. E olha, talento não falta, viu? Quem vê a Zayla jogando assim nem acredita que ela tem só 14 anos e que aprendeu a jogar sozinha, sem um treinador ou uma grande equipe de suporte. A habilidade da garota impressiona. Olha só esse vídeo dela fazendo malabares com as bolas em cima de um monociclo. O talento já rendeu até Guinness e Zayla bateu três recordes mundiais por driblar com várias bolas ao mesmo tempo. Hoje, ela é a estrela das quadras na escola onde estuda. Participa de todos os campeonatos de New Orleans na Louisiana onde vive com a família. Agora, como campeã nacional de soletração, a prodígio do basquete espera ganhar mais visibilidade e quem sabe em breve ser chamada para integrar a Liga Americana de basquete feminina. Está fazendo tudo e fazendo bem. Um banhista atento salvou um menininho e isso em apuros na China. Esse homem brincava com a filha na beira do mar quando percebeu um garoto se afogando poucos metros onde ele estava. Imediatamente, você vê que o banhista entrou na água e correu para socorrer o menino. Essa cena que você está vendo foi gravada por uma turista que estava registrando um momento aleatório na praia. Assustada ali, também chorando muito, a criança foi entregue direto para os pais sem nenhum ferimento. O nosso organismo diminui a sensação de sede no frio, deve estar percebendo isso nesse momento. Mas mesmo agora no inverno, a desidratação é perigosa e pode causar problemas de saúde. Já notou se você bebe menos água no inverno? Não está tanta vontade de beber água quanto no verão. Eu sinto que o corpo parece que não pede tanto. Durante o dia, provavelmente, eu nem lembro assim de tomar água. Eu acho que no verão eu tenho mais sede porque você acaba transpirando mais, então acho que o seu corpo pede mais água. Curioso, né? E não tem a ver só com o hábito. É que o nosso organismo reage aos dias frios tentando manter a temperatura do corpo. Um hormônio provoca a contração dos vasos nas nossas extremidades. Daí, as nossas glândulas responsáveis pela produção de suor trabalham menos para que a gente não perca a água e mantenha a temperatura. É um tipo de defesa. Então, esse hormônio serve para balanço. Como nós estamos perdendo pouca água, esse hormônio, ele diminui a aumentação dele, você não urina e também tem menos sede. Não existe uma fórmula científica precisa sobre a quantidade de água que devemos beber. Mas há um consenso médico que diz entre dois e três litros de água por dia para uma pessoa adulta. mas o fato é que a gente precisa ingerir água. Faça calor ou frio. O que é um desafio para a Dayana. Eu já cheguei a, assim, é tipo, chegar no final do dia e assim, poxa, hoje eu não tomei água. Entendeu? Aí eu tomo um copo com água, assim, mas porque eu lembrei que eu não tomei. Segundo o médico endocrinologista, a falta de hidratação, principalmente neste período mais seco do ano, pode ser um problema sério para a saúde. A sua pele fica mais seca, você fica com a boca mais seca, a sua urina fica mais concentrada, então isso são sinais que, opa, você está ingerindo muito pouco líquido. A Dayana já chegou a passar mal por desidratação. Fui parar no hospital por falta de água, porque eu comecei a urinar sangue e aí, só que eu não sentia dor, não sentia nada. eu tomo quase nada de água. Quando eu sinto sede ou vontade, eu tomo outra coisa. A modelo sempre preferiu refrigerante ou suco ao invés de água. Os líquidos presentes nos alimentos também entram na conta, só que a água é insubstituível. Fica difícil para o ser humano, para o indivíduo, contabilizar isso na carne, no arroz, no leite, no suco, então a gente estima uma quantidade líquida de água pura para que ele nas outras refeições consiga atingir essa meta durante o dia. O homem descobriu durante a pandemia um talento que ele nem sonhava que tinha. Esse rapaz aí teve que usar a criatividade para se manter em forma sem sair de casa e foi aí que ele decidiu criar percursos de equilíbrio. Desde então, esse jovem de 28 anos de idade inseriu a nova prática na rotina e mesmo com a vida voltando ao normal, na região onde ele mora, lá na Itália, ele pretende continuar, viu, os circuitos repletos de saltos. Esse italiano pula sobre bolas de ginástica de diversos tamanhos e em diferentes alturas também. Ele cai sobre os rolos e tábuas, anda em skates em cima de pranchas de surf, usa trampolins e atravessa estreitas placas de madeira carregando peso ainda. Tudo isso sem tombar no chão. Uma grande combinação, vai, de talento, criatividade e energia. Faz o circuito dele, né? Milhares de peixes voaram pelos ares dos Estados Unidos. 35 mil peixes foram despejados de um avião em cima de um lago remoto no estado de Utah, no oeste do país. Centenas de galões de água foram usados para abrigar os animais, claro, dentro dessa aeronave. A medida serviu, então, para repovoar a fauna do local que tem um acesso bem difícil quando a gente olha por terra. Essa prática é comum na região, acontece todos os anos desde 1950. O News das 10 vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.